Olá, muito bem-vindo, você que acompanha a edição extra aqui da Assembleia Legislativa, da nossa TVAW. Nessa edição nós vamos tratar de quatro temas importantes que estão movimentando, que movimentaram a agenda dos deputados nessa semana. É a criação da frente parlamentar do varejista, do comércio varejista. A reforma administrativa do governo Jorginho Mello, que começou a tramitar na casa, está avançando rapidamente. Temos também a questão do municipalismo, com a visita da presidente da FECAM, Milena Anderson, ao presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal. Para tratar esses temas tão importantes, nós temos aqui dois convidados muito especiais. O Fabiano Rambo, jornalista, radialista, lá de Pinhalzinho, e o nosso professor catedrático, Hildo Silva, da Silva, lá de Tubarão, também conosco aqui. Muito bem-vindo, Hildo. Por favor, gostaria de ouvir as suas considerações iniciais. Muito obrigado, Fabiano Emos. Um prazer reencontrar um amigo. Trabalhamos juntos na imprensa catarinense. Revê, colega, amigo, Fabiano Rambo, que representa aqui o Oeste. Bom estar aqui de novo, neste ano de 2023, nesse programa de edição extra da TVAL. Sempre um privilégio poder participar aqui, dar algumas opiniões, trazer algumas informações. Muito bacana a participação, que é sempre oportunizada a mim aqui neste espaço. Generosa a Assembleia, por me dar esse espaço aqui de debate, discussão. Muito obrigado. Muito legal. Fabiano Rambo, lá de Pinhalzinho, diretamente do nosso querido e grande Oeste, também as suas considerações iniciais sobre o nosso programa de hoje. Bom, primeiro agradecer aos amigos aí da TVAL pela gentileza de lembrar o nosso nome para participar e aprender nesse espaço com dois colegas que a gente admira demais. Professor Hildo, que satisfação novamente estar contigo aqui nesse espaço e contigo, Fabiano, pela primeira vez. Compartilhar o programa edição extra para que a gente possa trocar algumas ideias, informações e, claro, levar uma informação e comentários pertinentes para a comunidade catarinense. Muito obrigado. Fabiano, foi uma satisfação muito grande começar a interagir contigo. E eu queria, então, começar por ti sobre o tema importante e fundamental que começou a tramitar na Assembleia Legislativa, aqui na CCJ da Câmara, da Assembleia, que é uma comissão importantíssima, as duas medidas provisórias sobre a reforma administrativa do governo Jorginho Melo. É comum, tradicional em Santa Catarina, que os deputados apoiem a reforma e deem um crédito ao governador que chega, que ele quer fazer as suas mudanças, implantar a sua marca e tal. Eu queria entender a tua visão sobre essa proposta e a necessidade de tramitação rápida das MPs. Bom, Fabiano, primeiramente dizer que realmente é uma prerrogativa de cada governador fazer o governo que, assim, o planejou durante uma campanha eleitoral e que também a Assembleia, tradicionalmente, apoie eventuais alterações que este novo governo propõe para os catarinenses. A criação de cinco novas secretarias, a alteração da estrutura, inclusive a MP 257, é uma MP bastante extensa em termos de conteúdo, onde ela elabora e observa prerrogativas de trabalho de cada secretaria, sejam as atuais ou aquelas recém-criadas, e tudo isso, creio que vai passar na Assembleia. Porém, vai ter discussões bem ácidas, em alguns pontos em específico. Alguns deputados, que a gente já tem conversado, têm manifestado algumas preocupações também com relação a alguns pontos da MP. Não com relação à criação das secretarias, alteração das estruturas. Por exemplo, o pessoal da segurança pública ficou um pouco preocupado com a possibilidade de um rebaixamento de status dessa questão da administração prisional, algo que o governo teve de agir rapidamente para mostrar que não iria acontecer um rebaixamento de status, que eles não iriam perder uma certa autonomia que foi conquistada. O fato é que, para esta parcela de servidores públicos, é de fundamental importância. Mas o ponto do aumento dos salários daqueles que servem na Casa Militar, que acompanham o governador, vai ser um ponto bastante discutido. A redução de cargos na Secretaria de Educação também vai ser um ponto bastante discutido dentro da reforma administrativa. Então, eu creio que esses três pontos, aos quais vão permear os debates um pouco mais complexos e até mais duradouros, serão os empecilhos para aprovação de imediato da matéria que tramita na Assembleia Legislativa. Por outro lado, eu vejo que é uma prerrogativa do governador, como acabei de colocar a minha posição, de estruturar o governo como bem ele entende. Por outro lado, para afindar essa primeira participação, eu coloco que, mais uma vez, demonstra a fragilidade do Estado com a elaboração de políticas públicas perenes. Políticas públicas que, efetivamente, se caracterizam como políticas de Estado e não de governo. Para a gente resumir bem as suas considerações, na sua visão, não vai ser tão célebre a tramitação e vão haver propostas dos deputados para fazer alterações nas MPs nesses pontos que o amigo citou. Basicamente, seria isso. Exatamente. Só para citar o dado, nós teríamos, por exemplo, um aumento de gratificação de 50% para alguns servidores que servem na Casa Militar, por exemplo. E o salário lá, segundo alguns deputados, estaria em torno de R$ 33 mil, mais 50% de gratificação. É um bom salário. É um bom salário. E lembrando que a própria Constituição de Santa Catarina, até o meu conhecimento, tem a prerrogativa que ninguém pode ganhar mais que o governador do Estado. Então, ou seja, haveria até mesmo uma retenção de salário por causa disso. É uma prerrogativa, inclusive, constitucional federal, da Carta Magna. E o do Silva da Silva? Tuas considerações iniciais sobre esse projeto? Como o Fabiano já apontou, tem pontos aí que podem ser polêmicos. Fabiano, um ponto que é importante destacar, concordo com o posicionamento do Fabiano Rambo, um ponto que eu acho que vale a pena destacar aqui é que esta é a primeira prova do governo Jorginho Melo na Assembleia Legislativa. O governador vai saber com quem pode contar e na medida que pode contar, e o tamanho do apoio ao novo governo na Assembleia Legislativa para a gestão que começou muito recentemente, no dia 1º de janeiro. Então, é a prova de fogo do governador. Logicamente, dá para analisar essa questão da cara do governo. Todo governador tem feito isso. Acho que o Estado faz um exercício perigoso em relação às finanças públicas de mudar a cara, a configuração do governo a cada governador que chega. É preciso que haja, assim como a presidência da República também, o presidente Lula vai a quase 40 ministérios, o presidente Bolsonaro governa com 22, 23 ministérios. Isso é perigoso para o país, é perigoso para o Estado. Criar novos cargos, criar novas secretarias, dividir, perde muito tempo o servidor de carreira, perde muito tempo se adequando à nova imagem do governo, à nova cara do governo. Isso é um desgaste de recursos humanos e de recursos financeiros. Recursos financeiros que não há, desfobram nem no país, nem no Estado, e recursos humanos também carentes. As estruturas são carentes de pessoas qualificadas, que toquem, geram uma insegurança, geram uma dificuldade, mesmo que inicial, até todo mundo entrar no eixo, isso precisa ser aprovado na Assembleia, os servidores se readequarem à dança das cadeiras e aí começa um alinhamento. Já se foi lá meio ano de um período importante. Sabendo que o último ano é o ano da campanha da reeleição, ano que vem tem eleição para as prefeitas, ocorre para as prefeituras, ocorre um novo envolvimento. Então, o Estado perde muito tempo no atendimento ao cidadão, às necessidades do cidadão, perde muito tempo nessa configuração ou reconfiguração. Isso é delicado, é perigoso e não é desejável que haja essa perda de tempo na estruturação daquele governo. E parece, meu e Fabiano, que teríamos que ter uma mudança constitucional, tanto no Estado como no Federal, para que não houvesse tanta instabilidade gerando essas disputas de poder internas, esse desgaste e que acaba faltando pouco tempo para gerir o Estado de fato, como o Ildo também está pontuando muito bem. Imagino também que isso podia ser por aí uma solução constitucional, que seria um pouquinho mais difícil de ser alterada futuramente pelo próximo governador, mas pensando em uma visão de Estado. Quando o Fabiano Rambo coloca que é preciso políticas de Estado, essa é uma delas, porque a configuração administrativa é uma política de governo e o governo Jorginho Mello tem uma, o governo Colombo teve uma, o governo Moisés teve uma e o próximo governador, seja ele quem for, terá outra. Então, a política de Estado será, terá a Secretaria de Educação, terá a Secretaria de Saúde, terá a Secretaria de Segurança Pública e qual a configuração de cada uma dessas partes. Essa é uma política de Estado. Santur, o Jorginho Mello quer afastar o nome Santur e quer Santa Catarina como turismo. E está certo, as pessoas não viajam para Santur, elas viajam para Santa Catarina em busca de praias, de serra, de maçã e das águas termais e tudo mais que Santa Catarina tem a oferecer. Então, aí é perfumaria, mas o cerne do Estado, o cerne do governo, ele precisa ser política de Estado e não política de governo. E aí se gera despêndio de recursos, se gera despêndio de talentos e inclusive do tempo da Assembleia que vai discutir agora com a reestruturação do Estado. Isso podia ser mais perene, mais definitivo e que andasse com mais facilidade, o governo já entra em bala, tem secretários não nomeados à espera dessa solução. E aí tem lá áreas paralisadas, essa letargia, o Estado como Santa Catarina ágil, dinâmico, um empresariado pujante que consegue num território de pouco mais de um por cento do Brasil consegue ser a sétima, oitava economia desse país. Sexta, sexta economia. Nada atualizado, sexta economia. Então é preciso, Fabián, é preciso... O que é incrível, pelo tamanho do Estado. Claro, um Estado pequeníssimo em condição territorial tem essa pujança, isso se deve à legislação aprovada no Parlamento, mas se deve muito à pujança do empresariado catarinense. E aí a Assembleia paralisada discutindo uma reforma administrativa, o governo sem nomear secretários. Isso não podia estar acontecendo, não deveria acontecer. Mas já que acontece, é preciso fazer o alerta que o Estado precisa deslanchar, é preciso deixar as pessoas trabalharem, os empresários, os trabalhadores, criar as condições. Mas a condição é essa, vai ser, para mim, a primeira grande prova do governo Jorginho Mello na Assembleia Legislativa. Não que seja a maior, mas será a primeira grande prova da força do governador que elegeu 11 parlamentares, só do partido dele, nesse governo que está se iniciando ainda. Nós estamos em fim de março, mas ainda é o primeiro trimestre do governo. Importante consideração, tem aqueles 100 dias de prazo, que a gente brincava antigamente, Hildo e Fabiano, no jornalismo, aqueles 100 dias de prazo, que é uma concessão também, de que ninguém vai criticar muito, bater muito, cobrar muito, porque o governo está se estabelecendo. Mas a questão da celeridade pode ficar comprometida pelas questões que vocês muito bem colocaram. E os deputados, me parece que, no geral, aí entra dentro desse contexto, estão encaminhando a situação, dando crédito para o governador. As questões pontuais vão ser levantadas e tal. E me parece que isso é favorável nesse contexto para não que não tenhamos mais tanta discussão em torno disso. para a gente entrar em nomes do governo, algumas coisas que ainda não foram nomeadas, algumas situações. A equipe, no geral, Hildo e Fabiano, me parece técnica, me parece, no geral, muito qualificada, encaminhada, mais, depende da reforma para funcionar efetivamente. Será que a gente vai ter uma possibilidade de encaminhamento da celeridade com essa situação de fechar o Estado redondinho, com políticas perenes ou vamos ficar nessa discussão por mais tempo? O Fabiano, que eu gostaria de ouvir rapidamente sobre isso e também depois o Hildo para a gente fechar esse assunto da questão da reforma administrativa. Mas se tiverem mais alguma consideração a respeito do assunto. Perfeito. Quero só pontuar, viu, Fabiano e professor Hildo, em relação a essa tua pergunta, que ela é bastante complexa. Porém, eu gostaria de usar uma palavra chamada consciência cidadã. Primeiro, quem nos lidera precisa de consciência cidadã de que o Estado, como nós aqui todos somos jornalistas e a gente aprendeu isso, que primeiro é o cargo e depois o nome, porque a pessoa passa e o cargo fica. fica. Por isso que nós escrevemos dessa forma e ainda continua a regra valendo, nós precisamos também dessa consciência cidadã de quem nos lidera para elaborar políticas públicas de maneira mais consistentes e perenes. Porque a gente analisa a estrutura de governança de outros países, com democracias mais maduras, inclusive, que a nossa, a gente vê que isso tem uma consistência um pouco maior. E a reforma, ou as reformas administrativas, eu volto a insistir, elas são, mais uma clara evidência, no meu modesto entender, da falta de estratégia de longo prazo que os governos detêm. Aquilo que o professor Hildo colocou. E a gente acaba pensando no curtíssimo prazo ou dentro de quatro anos a cada gestão de cada governador, apesar de que algumas frases me chamaram a atenção. Por exemplo, que não haverá redução ou haverá redução de custo ou não haverá a criação de novas despesas com esta reforma administrativa. Vai haver uma reformulação de cargos em comissão, porque a sociedade tem cobrado nos últimos anos, de maneira, e sempre cobrou, na verdade, que fossem abertos mais concursos públicos para que as pessoas não ficassem transitando ou o Estado não virasse um cabide de emprego, vamos assim dizer. Agora é a chance de a gente novamente provar que isso é uma verdade e que isso novamente não é, usando a expressão do professor Hildo, uma perfumaria. É isso que eu penso. Professor Hildo, tens dois minutos para finalizar suas considerações sobre o tema. É bastante tempo. É muito tempo, para a televisão especialmente, Fabián. Muito obrigado. Exatamente, querido. O que é preciso de verdade é essa estratégia. É preciso haver mais clareza durante a campanha eleitoral. Na campanha eleitoral que o candidato apresenta o que vai fazer. E talvez mudar o nome da secretaria, mudar o empadramento, mudar a ligação de uma área, sai a administração penitenciária da Secretaria de Segurança, vai para sentir justiça. Isso é perfumaria. O que precisa é atender bem o cidadão. O que precisa é dar condições para o empresariado fazer o investimento necessário para gerar mais empregos, para gerar mais arrecadação, para gerar mais riqueza pelo Estado. O governador Jorge Mello está com muito boa intenção. Foi eleito para fazer um governo diferente. E fazer um governo diferente não necessariamente precisa de secretarias diferentes. Ele precisa ter pessoas que estejam alinhadas às estratégias que ele sonhou para o Estado, aquelas que ele dividiu com a população e com o eleitorado durante a campanha e botar isso em prática e fazer o Estado efetivamente crescer. O governador Jorge Mello é um homem público experiente, dirigiu agências do Banco do Estado, do Instituto Banco do Estado, foi deputado estadual, foi, ocupou vários cargos e pensou... Nove mandatos consecutivos, Zildo. Nove mandatos consecutivos. Ele conhece bem... Como senador, foi importante durante a pandemia pensando na força produtiva do Brasil quando criou uma estratégia de suporte e apoio às micro e pequenas empresas, ao empresariado que precisou de uma mão do Estado num momento que havia mais de 100 anos. Então, nenhum de nós passou por uma pandemia. A gripe espanhola lá em 1928, 1920, tinha sido o último problema global e que afetou o mundo depois da guerra e depois outros problemas. E hoje nós tivemos a pandemia e a guerra, a guerra na Ucrânia com a Rússia que impactou muito a nossa economia e tem impactado. Agora, a viagem do presidente Lula à China pode impactar de novo o nosso Estado dependendo do arranjo que seja feito lá. Tomara que não toque na maçã catarinense nessa viagem. Porque é uma riqueza, uma produção centenária aqui também que tem hoje um momento ímpar o período da nossa maçã. Mas aí não dá para concorrer com alguns produtos chineses e tampouco com a maçã do chinês. O governador tem defendido isso. É um homem que está preparado como todos os candidatos estavam preparados para governar o Estado. É preciso botar a mão na massa, nomear os secretários que faltam e fazer o Estado acontecer mais e melhor apesar de que o Estado de Santa Ana já vem bem, já tem andado muito bem. Mas o importante é não deixar prestas e falta de apoio e suporte para quem quer trabalhar e para quem quer empreender. Vocês que estão acompanhando o programa estão vendo que está muito gostoso, está fluindo, tem muito conteúdo. Nós poderíamos falar aqui com o Fabiano e com o Will do programa todo sobre a reforma administrativa, mas tem outros assuntos também importantes na pauta da Assembleia e um deles é a criação da Frente Parlamentar do Varejo em Santa Catarina. A gente vai para um breve intervalo e voltamos para falar desse assunto também muito importante que vai ajudar o Estado. Estamos de volta para o segundo bloco do Edição Extra dessa semana e nesse momento vamos tratar aqui com os nossos convidados especiais, o Fabiano Rambo e o Will do Silva da Silva sobre a criação da Frente Parlamentar do Varejo em Santa Catarina. Ela é liderada pelo deputado Nilson Berlanda que é um empresário do ramo de varejo e a gente percebe o meu sentimento, o Will do Fabiano e vou passar primeiro para o Fabiano, que o varejo é um setor que nunca foi muito tratado assim de forma política como a gente vê a indústria, o próprio agronegócio e eu acho que está aqui, acho não, tenho certeza de que foi uma criação importante e que está a preencher uma lacuna nesse sentido de dar talvez mais visibilidade às demandas e necessidades do varejo, mas eu quero te ouvir. Sem dúvida, viu Fabiano, fala até uma questão bem particular, a família tem um pequeno comércio aqui na nossa cidade e a gente percebe justamente essa necessidade de união e também de políticas públicas voltadas à defesa do comércio varejista. Só para trazer um dado aqui para a gente começar a discutir da relevância, 66% do PIB de Santa Catarina é do setor de serviços. Se a gente tirar do setor de serviços o comércio varejista, nós estamos falando de 17% do produto interno bruto dos catarinenses. Nós temos 500 mil ou pelo menos 500 mil trabalhadores formais que atuam em Santa Catarina dentro do comércio varejista. Dados que também tem uma pesquisada do Caged, por exemplo. Então é uma relevância econômica bastante forte e bastante intensa. Por isso que os deputados criarem uma frente parlamentar que possa discutir questões relativas ao comércio varejista se torna importante. Aqui no Oeste nós vamos ter nessa frente parlamentar a participação de três deputados. Fabinho da Luz que é daqui de Pinhalzinho, o Altair Silva de Chapecó e o deputado Marcos Vieira que é de Florianópolis mas tem uma base forte no Oeste. Tem uma base muito forte aqui no Oeste. Então nós temos três deputados que também olham por aqui. Tivemos aqui do Oeste durante pelo menos dois mandatos como presidente o empresário de São Miguel do Oeste o Ivan Tauper à frente da FCDL que é a Federação Catarinense das Câmaras de Dirigentes Logistas e cujo novo presidente participou do lançamento dessa frente parlamentar com a presidência da Assembleia e enfim com vários outros deputados. E essa participação da Assembleia para discutir esses temas que são sensíveis como por exemplo concorrência desleal possibilidade de aumento de carga tributária ou outros temas que possam facilitar a vida do empresário varejista se tornam algo que realmente nós precisamos olhar com atenção. Vejo com muito bons olhos essa iniciativa do deputado Berlanda e dos demais deputados na Assembleia em ter alguém que olhe também por esses trabalhadores e esses comerciantes comerciários. Perfeitamente. Professor Hildo o comércio como já foi bem pontuado pelo colega Fabiano é uma das engrenagens que faz gerar a economia e eu queria entender também a tua visão sobre essa iniciativa consideramos importante e de repente até onde que ela poderia avançar com o apoio da FCDL das próprias CDLs para que o comércio também tenha mais relevância política. É possível fazer uma avaliação por analogia Fabiano se a gente pega a Federação da Indústria do Estado de Santa Catarina a Federação tem um peso muito forte a indústria gera a riqueza pega um produto transforma ele e entrega um produto acabado com valor agregado o comércio faz a intermediação entre aquele produto e o consumidor então de certa forma fica como o patinho feio no processo porque não gera um dinheiro novo compra vende e fica com o resultado ali que em geral tem um valor menor o resultado do comércio eu estou morando em Tubarão Tubarão é uma cidade aqui do sul do estado uma grande cidade catarinense que tem no comércio uma das grandes fontes Tubarão não tem uma indústria forte Tubarão tem um comércio regional extremamente forte e um setor de serviços especialmente na área da saúde igualmente relevante mas o comércio ele é muito forte no estado todo apesar da força que tem ele não é visto com o peso que deveria ter a criação dessa frente parlamentar cria um endereço na Assembleia Legislativa para que os comerciantes possam pedir socorro possam pedir a definição de legislações específicas possam pedir a construção de suporte e apoio necessário porque o comerciante ele sente hoje mais largado do que o industrial a indústria pela federação é muito forte tem muito vigor na atuação a indústria catarinense é a geradora de grandes riquezas e tem peso nacional e o comércio catarinense que deveria ter um peso muito forte ainda não conquistou esse espaço a criação da frente parlamentar o apoio dos deputados a participação de cada um dos deputados mesmo aqueles que não venham do segmento comércio varejista vão se sentir na obrigação de discutir os temas como discutem todos os temas dentro da Assembleia na hora da criação da legislação na modernização dessa legislação então o comércio ganha uma ponta de lança junto ao legislativo isso é importantíssimo é fundamental para o desenvolvimento desse setor que emprega muita gente que recolhe muito do imposto que vai ao tesouro do estado e que por isso volta aos municípios também que é o imposto de circulação de mercadorias e serviços está ali a circulação de mercadorias e aí a atividade do comércio o setor supermercadista aqui no subestado é extremamente relevante de muito peso tiveram muita felicidade os parlamentares ao aprovar essa oportunidade de se aproximar do segmento importantíssimo que é o comércio varejista num estado que tem no comércio uma fonte de riquezas muito grande Fabiano aproveitando o gancho perfeito do nosso professor o nosso famoso ICMS depende basicamente do comércio sem dúvida o amigo já pontuou a questão da concorrência desleal acho que essa é uma das frentes que a frente parlamentar pode atuar com alguma força também com alguma articulação com a FCDL houve um peso político grande na minha avaliação no lançamento que foi durante a posta da nova diretoria da FCDL o governador estava lá havia senador deputados enfim e parece que realmente começa uma mobilização e que algumas frentes como essa questão da concorrência desleal em função do ICMS também que não é justo possa ser atacada Bom Fabiano é um tema bastante complexo se a gente desenvolver isso em pouco tempo mas vamos pegar uma questão muito pontual que essa frente parlamentar vai discutir muito em breve eu não tenho dúvida disso que é aqui do oeste a questão do leite há um processo de discussão muito forte na agroindústria que acaba afetando também um setor varejista de supermercados que é uma dificuldade colocada ao produtor do oeste catarinense e da agroindústria porque é mais fácil entrar leite do Paraná e do Rio Grande do Sul em Santa Catarina do que o próprio leite produzido no estado em termos de competitividade então ou seja o próprio estado cria uma barreira complicada de concorrência desleal não vou assim dizer para o produto industrializado aqui dentro de Santa Catarina eu creio que esse também vai ser um tema que vai ser aí colocado além do mais essa frente parlamentar eu não tenho dúvida que ela vai discutir outros temas como por exemplo a desoneração fiscal que muito em breve será discutida em Santa Catarina alguns setores eu não tenho dúvida alguma como vestuário que são muito afetados pelos produtos chineses vão também participar dessa discussão muitos setores são beneficiados outros não pela desoneração fiscal e eu creio quase não tendo dúvidas que esses temas estarão presentes nesta frente parlamentar que foi agora muito recentemente construída e constituída por isso eu volto a insistir essa frente parlamentar ela vem a trazer a oportunidade do pequeno comerciante também de ter algum tipo de atenção e voz aquele que não tem articulação política porque se a gente pegar e estratificar por tipos de comércio no estado eu não tenho dúvida que a grande maioria são de pequenos comerciantes que empregam uma, duas, três, cinco no máximo dez pessoas a grande maioria e aí qual é a força política que esse pessoal tem para ajudar a discutir alguns temas algumas temáticas que impactam diretamente em seus negócios é dessa forma que eu percebo a importância do debate professor Ildo dentro desse contexto muito bem observado pelo Fabiano nós temos uma proposta tramitando são duas PECs no Congresso Nacional sobre reforma tributária se fala da criação do imposto único do IVA ou vai ter algum outro nome isso daí é perfumaria mas como isso vai ser efetivado a possibilidade da questão chinesa do alho a questão do leite a questão da maçã e de outros produtos a questão têxtil ter algum encaminhamento específico que favoreça Santa Catarina entra nesse contexto? o que é lamentável Fabián Lemos é que a reforma tributária o começo do governo do presidente Lula foi estouro dos gastos 200 bilhões que estão fora do orçamento precisaria de dinheiro então tem que fazer dinheiro novo para fazer o atendimento das necessidades olha se está faltando 200 bilhões no projeto de um governo novo imagina se o Congresso Nacional vai ter autorização para fazer uma reforma tributária para reduzir a tributação então novamente não importa qual seja o governo estou falando do governo do presidente Lula estamos personalizando é factual qualquer que seja o governo a reforma tributária não andou desde o presidente Fernando Henrique então o que acontece e isso é o fim do ciclo militar quando o presidente Sarney foi eleito indiretamente pelo Congresso Nacional não foi ele eleito foi o presidente Tancredo Tancredo morreu Sarney assumiu e governou eleito pelo Congresso Nacional primeira eleição direta depois veio o Collor Itamar Fernando Henrique Lula Dilma Bolsonaro e agora o Lula de novo em todos esses governos houve sempre um cuidado em aumentar a arrecadação e não há aumento de arrecadação como deveria ser incluindo mais gente na base é cobrando mais dos mesmos e eu não acredito que uma reforma tributária aconteça no Congresso e nunca houve uma reforma tributária ampla, geral com redução de carga vai haver uma nova tributação que vai tirar mais dos mesleiros vai tirar da mesa das pessoas das nossas mesas do nosso povo para levar para o Estado para o Estado poder gastar não é fazer uns investimentos é gastar com um número grande de ministérios com um número extraordinário de pessoas no Supremo Tribunal Federal 300 funcionários para cada um dos ministros e por aí vai então a reforma tributária que precisa acontecer é aquela que vai cobrar menos de cada um e um pouco mais de todos parece antagônico mas é assim que deve ser hoje o setor texto-caternense já perdeu para as importações o setor texto-caternense com Brumenau com Brusque com Tijucas todos aqui em Tubarão todos os municípios catarinenses que se ocupam da produção têxtil e o Estado era muito forte nisso acabaram perdendo então tem que tributar aquela empresa chinesa que vende direto para o consumidor uma calça uma camisa um sutiã uma cueca uma roupa uma meia que acaba vindo do exterior e isso entra sem tributação essa é a concorrência social e que o Fabiano relatava aqui para a gente é sobre isso que precisa haver atuação e lá em Brasília precisa que haja cuidado especial sobre esse tema sobre esse segmento aconteceu aqui na nossa região a moldura então um setor riquíssimo no Estado era o setor de moldura com o braço norte acabou virando quase nada por causa da moldura vinda da China da Ásia agora o têxtil a cerâmica nós já estamos apanhando vem de outros estados mas especialmente vem do exterior então é preciso haver proteção não proteção com sobretaxa mas proteção legal uma lei que diga que o que vem de fora tem que no mínimo chegar aqui pelo mesmo valor pelo mesmo preço é preciso cuidar é muito bom que o setor comércio passe a ter esse suporte no Legislativo catarinense muito obrigado agradecendo novamente a brilhante colaboração dos nossos dois colegas nós voltamos já com a edição oeste com o terceiro bloco com assuntos importantes que dominaram a pauta do parlamento nesta semana estamos de volta com a edição oeste nesta semana e o assunto agora para tratar com os nossos dois convidados Fabiano Rambo e o do Silva da Silva é a questão do municipalismo nesta semana tivemos uma agenda entre a presidente da FECAM Milena Anderson que é prefeita de Vargem um município pequeno no meio oeste com o presidente da Assembleia deputado Mauro Nadal que já foi prefeito conhece bem as dificuldades dos municípios e é uma pauta também no meu entender para Santa Catarina é um estado com vários municípios capitalizados não há grandes cidades que é fundamental para a Assembleia para as prefeituras e evidentemente para o cidadão para o dia a dia Fabiano queria te ouvir sobre a FECAM essa agenda e o municipalismo em Santa Catarina pois é importante porque afinal de contas é a primeira visita institucional da presidente da FECAM à Casa dos Catarinenses que é a Câmara Legislativa de Santa Catarina prefeita Milena que foi eleita com a maioria dos deputados o vice-presidente da FECAM é do vizinho município de São Carlos prefeito Rude Sander e numa composição até bastante eclética foi inclusive uma chapa de oposição que acabou vencendo a eleição da FECAM uma eleição bastante polêmica nós acompanhamos nos bastidores e também foi bastante judicializada inclusive exatamente terminou bastante complicada eu diria mas que agora a situação toda já se acalmou e alguns pontos na pauta do encontro vão ser muito debatidos e a prefeita Milena chamou atenção para três coisas e eu aqui vou me deter a uma delas que é a questão das PEC 110 e 45 onde foi pedido o apoio dos deputados catarinenses e da Casa de Leis dos catarinenses que também de alguma forma de alguma maneira participassem do debate nacional que trata justamente daquele tema que o professor Hildo acabou comentando agora no bloco anterior que é a reforma tributária e o professor Hildo fez um golaço quando comenta das reformas que foram feitas ao Código Tributário Nacional porque nenhuma das alterações do Código Tributário Nacional provocou diminuição de impostos e sim um aumento de impostos e de aumento de normas tributárias há estudos que mostram por exemplo que são 5 milhões e meio de normas tributárias e ademais eu faço uma ponderação de que eu nem concordo com o tema reforma tributária nós precisamos de um novo Código Tributário porque o Código Tributário do Brasil é de 1966 e a nossa Constituição é de 89 então tu imaginas a situação que é esse emaranhado que é a nossa legislação e que afeta diretamente os municípios segundo tema o pacto federativo onde quase 60% ou mais de 60% quase 70% dos recursos dos impostos ficam em Brasília e uma pequena parte desses recursos ficam nos municípios eu estou falando aqui de 18% vou dar um dado aqui Santa Catarina recebe de volta em média 10% do que manda a Brasília acho que o dado fala por si né Fabiano só para colaborar perfeito perfeito então é uma pequena parcela de recursos que fica especificamente nos municípios além disso há um outro debate importante que foi pauta desse encontro da prefeita Milena com a Assembleia Legislativa que é justamente essa questão da desoneração fiscal até quanto essa desoneração fiscal que vai aqui ser discutida no estado e que realmente precisa ser revista porque nós estamos falando em mais de 20 bilhões de reais nesse ano vai afetar os municípios e a gente diz que é nos municípios que vivem as pessoas agora é hora de provar perfeitamente professor Hildo suas considerações também iniciais sobre o municipalismo a questão da reforma tributória que envolve evidentemente o municipalismo e essa agenda da presidente da FECAM que ganhou uma eleição que foi realmente uma chapa de oposição uma prefeita de uma cidade pequena uma mulher enfim quebrou alguns paradigmas também e o presidente da Assembleia maior de Nadal que já foi prefeito e conhece bem essa realidade uma mulher assumir a presidência da Federação Catarina dos Municípios é significativo especialmente em Santa Catarina Santa Catarina é um estado que tem mulheres empresárias empreendedoras de valor de peso em cada um dos municípios essa questão da força do município os municípios brasileiros perderam a força com a queda do imperador lá em 1889 o Brasil perdeu a questão do municipalismo e passou a ser um governo central centralizador com a arrecadação dos recursos as províncias apesar da gente saber que província parece um nome menor usado até de forma pejorativa tira a autonomia mas o estado a Federação brasileira não dá autonomia ao estado e o estado sem dinheiro não dá autonomia ao município então no Brasil o império era província na república em 1891 passou a ser federação essa federação não dá autonomia ao estado a tributação vai toda para Brasília os dinheiros vão todos para Brasília lá são aplicados ou não aplicados e voltam a migalha quem lembra do governo do presidente Figueiredo com Delfim Neto depois do presidente Sarney onde havia a visita dos prefeitos caravana dos prefeitos da Brasília passar o Pires prefeito de chapéu na mão 40 anos depois a vergonha é a mesma um prefeito precisa de recursos agora migrou um pouco para dentro do congresso nacional com as emendas que passaram a ser emendas do relator muito discutidas e pontuando semana que vem teremos novamente a marcha dos prefeitos da Brasília toda aquela movimentação o chapéu na mão o pires na mão só para lembrar de uma questão factual que vai acontecer semana que vem excelente pauta e não muda não muda porque a dificuldade é a mesma o dinheiro vai para Brasília e não volta para o município e é no município que a população habita o endereço nosso é no município o posto de saúde o posto da polícia o atendimento do INSS está tudo no município e todos os recursos vão à Brasília então a dificuldade que os prefeitos enfrentam é hercúlea é monstruosa a dificuldade de trabalhar com falta de recursos muito discutido na campanha eleitoral nós lembramos isso com clareza é possível que o telespectador aqui da TVAL lembre bem disso também a emenda do relator o orçamento secreto aquilo ali é o poder que o parlamentar assumiu para fazer uma emenda para destinar dinheiro para uma ponte para calçar uma rua para uma obra importante então aí o município começou a ganhar um pouco mais o município começou a ter um pouco mais de retorno porque o deputado o senador acabou levando para dentro do Congresso Nacional um pouco desse recurso alguns bilhões daquele recurso que está na mão do presidente da república e aí isso começa a voltar um pouco mais para o município não dá para condenar a emenda do relator porque acaba vindo parar na ponte aqui no nosso caso a ponte entre Capivari de Baixo e Tubarão na rodovia que leva até Laguna então é uma série de obras que acabam vindo para o município de turismo para atração de turistas e isso é importantíssimo o papel da FECAM na largada do governo ir lá fazer coro e dizer que precisamos trazer para o município mais recursos melhores projetos para resultar na melhoria da qualidade de vida da população o estado deveria existir para servir a população atender melhor quem paga os impostos e isso é importante e o papel da federação a federação catarinense de municípios assume um novo patamar do que teve até aqui ao fazer frente e fazer coro e buscar esses recursos já que se discute uma reforma tributária uma melhor distribuição dos recursos para os municípios estados e para a união que os municípios gritem mais alto são mais de 5.500 municípios brasileiros se todo mundo fizer pressão acaba dando um resultado sobre os 27 estados e sobre a união então o número de municípios é muito maior o peso é grande e é possível fazer trazer resultado fazendo coro mas tem que ser uníssono todo mundo tem que querer a disputa pela presidência da FECA acabou agora é apoiar a presidente que tem uma pauta riquíssima importante que é melhorar a vida do catarinense Perfeitamente Fabiano a questão do municipalismo envolve também essa questão toda tributária esse é o grande ponto e a gente tem exemplos de países por exemplo onde a lógica é inversa a maior parte da arrecadação fica no município aquele município arrecadou X sobra Y ele manda para o estado o que sobra manda para a federação isso em organizações como a nossa com três esferas em outros países que são com duas esferas a gente tem alguma possibilidade com essa sensibilidade do presidente Mauro de Nadal da presidente com essa questão política de talvez melhorar um pouco essa questão de distribuição do recurso olha é uma situação muito complexa porque nós teríamos que alterar toda a lógica tributária nacional muito se discute pacto federativo e não é de hoje e eu sinceramente tenho uma opinião muito forte que nada haverá a mudar nesta lógica por uma questão muito simples é só olhar o tamanho do governo federal o tamanho o professor Hilde comentou da situação fiscal do país nós começamos o ano com uma perspectiva de déficit fiscal de 200 bilhões e da onde vem esse dinheiro só tem uma forma ou é fazer mais dinheiro ou fazer mais dívida não tem não existe fórmula mágica e infelizmente nós estamos numa situação muito difícil difícil que é essa de repartir os recursos de maneira melhor e olha só Santa Catarina em 2021 que é o dado mais recente gerou 72 bilhões em impostos 72 bilhões sabe quanto voltou para os catarinenses voltou 16% 12 bilhões certo então olha só nós contribuímos com 72 recebemos 12% dados de 2021 somos o sexto maior arrecadador e somos um dos últimos estados do país que recebe eu acho que essa lógica de melhorar distribuição de recursos infelizmente não vai mudar porque já está imbricado nas entranhas do poder e da governança brasileira é duro é triste mas para mim é o que resta é a minha opinião professor Hildo volto a bola para ti nessa mesma direção colocasse muito bem que a eleição da FECAM passou a gente sabe da sensibilidade do presidente maior de Nadal sobre o municipalismo mas pelo menos a gente tem que reclamar eu acho que seria basicamente isso dizer olha gente não dá para ficar assim o dado que o Fabiano trouxe agora atualizado que a gente fizer uma média como foi colocado do que volta para Santa Catarina 10, 12% do que a gente manda para Brasília é algo assim que chega até a ser assustador é e uma coisa que é importante a gente destacar aqui é que é o formato da participação de cada ente da federação nessa criação de legislação na aplicação dos recursos ao Estado não compete muito então o deputado presidente da Assembleia o Nadal ele não vai ter muito a fazer em relação a legislação nacional vai poder fazer força junto aos outros presidentes legislativos estaduais ao Congresso Nacional para que o Congresso Nacional decida ou chamando os parlamentares de cada partido da frente parlamentar catarinense que tem os 16 deputados federais e os 3 senadores catarinenses em Brasília para que representem o Estado lá no que possa vir a ser feito na redistribuição de recursos federais aqui a nós nada mais resta do que cumprir a aplicação daqueles recursos que são gerados aqui que ficam aqui e aqueles que vêm de fora o imposto de produtos industrializados por exemplo é uma regredação que vai para Brasília e volta um pedaço volta um farrapa uma tira muito pouco volta para cá então é preciso que o parlamento catarinense se junte aos parlamentos de outros estados brasileiros e faça impressão sobre o Congresso Nacional para que melhore a redistribuição e lá em Brasília que é dito quanto nós temos que o Estado tem que aplicar em saúde quanto o município tem que aplicar em saúde a mesma coisa na educação a mesma coisa na segurança e a União não compete uma aplicação como essa a União não tem a obrigação de aplicar determinado volume de recursos em saúde então repassa ao município uma escolha um atendimento uma reconhece um hospital para atender oncologia por exemplo não traz os recursos Tubarão recentemente recebeu a autorização para fazer atendimento oncológico que é via SUS mas não houve melhora no repasse dos recursos de Brasília para a cidade de Tubarão para o hospital que vai fazer a garantia desse atendimento aí o Estado tem que se envolver o município tem que se envolver e a União que fica com a maior parte dos recursos não repassa os recursos quando obriga a fazer o serviço lamentavelmente não compete muito a Assembleia e tampouco a Federação de Municípios a não ser fazer pressão sobre os nossos representantes para que haja uma transformação o que o Fabiano Rambo falou nesse momento sobre o dinheiro ir para Brasília e voltar muito pouco 70 bilhões e voltar 12 bilhões para o Estado é porque nós temos 16 deputados e 3 senadores os 9 estados do Nordeste tem 27 senadores 27 senadores nem juntando a região sul com a região sudeste nós conseguimos que devia dar 7 estados vai dar ali 21 nós ainda ficamos perdendo em número e voto cada um tem um voto então o Nordeste tem muito mais voto e vai continuar fazendo força e a mesma coisa em número de deputados federais então quase meio o Congresso vem do Nordeste brasileiro que é a região mais pobre e a mais beneficiada não é discriminação aqui essa fala essa fala é sobre representatividade é sobre dados é realidade a representatividade é diferente e mesmo indo muito recurso para o Nordeste nós vemos aqui a política dessas empresas que estão sendo acusadas hoje de trabalho análogo à escravidão são trabalhadores trazidos do Nordeste não são os trabalhadores catarinenses que residem aqui e que estão indo trabalhar na lavoura da maçã na lavoura do arroz na lavoura do que que seja são trabalhadores que vieram de fora esse trabalhador vem de fora e aí ficam mal alojados essa é a realidade por que que o trabalhador precisa mudar de estado porque lá não há essa oferta de oportunidade então o recurso está indo e a oportunidade não está sendo criada o que que está acontecendo com a destinação desse recurso essa é uma pergunta a ser feita não só acusar empresas tem que fiscalizar sim tem que punir sim aquela empresa que não cumpre a legislação mas e o outro lado por que que há tantos trabalhadores disponíveis para vir para cá porque não há emprego lá o emprego precisa ser gerado com recurso se está indo esse volume absurdo de recurso por que que não está havendo essa aplicação devida o nosso papo que está fluindo de uma maneira muito gostosa com muito conteúdo mas nós temos que encaminhar para o final eu gostaria de um minuto para o Fabiano e mais um minuto para o professor para as considerações finais sobre essa questão do municipalismo ou do outro assunto que os amigos queriam trazer que nós já comentamos aqui bom o Fabiano agradecer o espaço a oportunidade de estar contigo com o professor Hildo é sempre uma alegria poder compartilhar aqui essa edição extra com os colegas e como é bom a gente perceber que a imprensa catarinense é diferenciada que a imprensa catarinense é feita por pessoas responsáveis e que pensam no coletivo que pensam nos catarinenses e nós temos uma imprensa muito competente é uma imprensa que muitas vezes em âmbito nacional ela não tem lá aquela expressividade mas ela é feita por gente muito boa muito competente e muito responsável a ti meu caro Fabiano uma satisfação enorme estar contigo professor Hildo da mesma forma é uma alegria sempre ouvi-lo e aprender com os colegas desejo a todos um excelente fim de semana muito obrigado grato Fabiano professor Hildo da mesma forma as considerações finais infelizmente vamos ter que encerrar tá ótimo muito obrigado Fabiano obrigado Fabiano pela parceria pela conversa aqui pela boa conversa obrigado sempre a TV AL e a produção do programa edição extra quando me convida às vezes não consigo participar mas fico muito feliz com ter a oportunidade como hoje fico deveras agradecido pela oportunidade dessa participação parabéns pelos temas trazidos pelas reflexões aqui juntadas às nossas muito obrigado e obrigado também a audiência da TV AL sempre atenta a esses movimentos e a discussão do que é melhor com o estado muito obrigado vamos encerrando então a edição extra dessa semana com a participação do Fabiano Rambo nosso colega jornalista radialista de Pinhalzinho do extremo oeste uma região maravilhosa nosso professor amigo também Hildo Silva da Silva de Tubarão e te convidamos para continuar na programação da TV AL e nos acompanhar nas próximas edições do Edição Extra do Edição Extra